Bom dia pessoal, hoje eu trago para vocês o teste ride da Shinerai 150 Certo? Para quem não conhece, quem não tem muitas informações aí dessa moto, já deixa o like, se inscreve no canal E eu já quero agradecer ao meu amigo Ronaldo, proprietário da moto, por disponibilizar né Essa máquina aí para a gente, brincar aqui, falar um pouco dela, experimentar Já posso dizer a vocês que eu gostei bastante, é uma moto bastante divertida e espertinha Para deslocamento urbano, é muito boa Agora para entrega, já não sei né Ele é entregador, ele trabalha como entregador de aplicativo E se vocês quiserem saber mais informações sobre essa moto Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, beleza? Ele vai começar a produzir conteúdo em cima dessa moto O que eu posso falar dessa moto aqui? Eu já fiz vídeo, eu vou deixar aí nos cards também falando dela, mas eu vou falar aqui bem ligeirinho Essa é uma moto carburada tá pessoal, a Shinerai ainda vai se adequar ao novo ProMoto Talvez saia injetada, está custando em média 10 mil reais, depende da concessionária É uma moto que possui lâmpadas halógenas, tanto no farol principal quanto no exceto Possui uma bengala que poderia melhorar nessa questão aqui da sanfona né Não cobre toda ela né Um detalhe aí que poderia melhorar Em relação a 125 Teve uma melhora de acabamento Vocês podem ver que o motor tem essa peça aqui de placa Protegendo Teve uma melhora aí, além do ganho de cilindrada Recebeu carenagens aqui frontais Um paralama alto Se eu não me engano, esse retrovisor também É uma diferença Gostei bastante dessa cor Estilo Café Race né Recebeu um painel novo Porém, eu percebi aqui que não tem um contagiro Tem um odômetro aqui, tem um trip aqui embaixo, analógico Tem um carregamento USB Tem um indicador de marcha aqui Indicador de combustível, luz alta, neutro Setas É um painel parecido com o da Bróis O que difere é esse indicador de marcha aqui Tem uns botoeiros aqui Com pisca alerta, buzina Tem um afogador de carburador aqui em cima Partida elétrica e a pedal Ela possui uma boca do tanque de combustível aqui Parecido com a da XT Muitos dizem que a XINHA é a mistura de várias marcas né Não duvido não Ó esse lado aqui do motor Como vocês podem ver O acabamento tá diferenciado né Bem compactozinho, bem Ó, protegido aqui Teve uma melhora em relação aos parafusos Que no uso dele ainda não folgou nenhum Possui uma tração bem pequena É... Possui um câmbio de quatro velocidades né Todas aqui pra baixo Pra voltar nesse pezinho aqui né Possui cavalete central Uma diferença em relação a 125 Foi o bagageiro e a seta Na 125 as setas é pegada no bagageiro Essa aqui já é diferente Certo? Tem uma rabeta diferente também E vamos testar ela aí né Chega de falar Ó, já fiz um vídeo falando sobre isso É... Cria disse que na dianteira Tambor na traseira E é isso aí Vamos lá pro test ride Vamos lá pessoal Testar a moto agora Eita Vamos ligar aqui Já pegou Agora vamos embora Primeira marcha pra baixo É uma moto que Eu confesso pra vocês Pra mim é estranho que eu sou bastante alto Olha onde fica meu joelho Talvez se você for alto Não seja uma boa essa moto aqui A não ser que seja pra você fazer Deslocamento né Pequenos deslocamentos Ó, tem aqui a segunda Ela estiga a correr Que tem um... Um ronco bem escorpado Bem encorpado né É... Não precisa botar um cano esportivo aqui Certo? É... Quando eu vim pra cá Saindo de primeira Eu acabei acelerando muito aqui Eu empinei essa moto aqui Ela é muito leve E é carburada Ela tem uma forcinha né De arrancada Se você for adquirir essa moto Lembre-se Que a proposta dessa moto Não é velocidade final Agora ela tem Uma saída Até forte Porque não dá pra mostrar agora Ó, ela é bem forte Nas primeiras marchas Possui um câmbio curto né Câmbio curtinho Então a gente tem que tá passando logo as marchas Ó, terceira aqui ó Corre bastante viu Já já a quarta aqui E a última marcha é a quarta Então Se você quiser comprar ela pra fazer viagem Paciência aí Que eu tenho uma XRE 190 com 5 marchas Eu fico querendo botar a marcha fantasma na sexta Você imagina uma moto dessa Então é uma moto pra quem tem paciência É uma moto pra usar Pra deslocamento urbano Tem a proposta dela De economizar na aquisição Você gasta aí em média 10 mil reais Tá com uma moto com indicador de marcha Uma moto com Um suportezinho aqui USB Não carregador USB instalado Né Então a gente tem que saber As propostas Vamos pegar aqui o lado direito Vamos pegar um pouquinho de BR né Pra gente saber Ó É uma moto bem espertinha mesmo Deixa eu ver por onde vou pegar Se eu pego essa BR aqui desse lado Por aqui mesmo Vamos pegar aqui a direita Tô em terceira marcha Vou lançar logo a quarta aqui Ó A última marcha Em baixa rotação Ela entrega Uma potência até boa Deve ser superior Claro né A 125 Mas não tem muito final Deixa eu ver se eu consigo Pelo menos bater 100 km por hora Pra tirar a dúvida De um seguidor aí do canal né É pelo jeito aqui Ela bate 100 km por hora Ela dá uma balançadinha também Viu Eu não sei se é porque é leve Ó Já 80 aqui ó Tem muito carro Aí não Não dá pra gente Correr Mas pelo que eu tô vendo aqui ó Que eu não tô nem com um punho Até lá embaixo Ela deve dar seus 100 km Em média né Bora meu filho Ande Eu deixei eu andar Pertinho a moto Eu gostei ó Realmente ela dá umas balançadinhas Tá ventando bastante Não sei se é o vento A moto é muito leve Vamos até lá na frente e voltar né Ó 80 km aqui ó Segurou Posição de pilotagem bacana Exceto que eu Sou uma girafa né Sou muito alto O joelho fica aqui em cima Não fica num ângulo confortável Pra minha pessoa Sinceramente O bom de você Não ser patrocinado é isso Você pode falar né Às vezes tem empresa Que exige do cara A opinião sincera E outras não né Mas eu tô falando aqui Realmente O que eu sinto Confortável ela é Ela não é desconfortável não É uma moto confortável Uma reduzida aqui Rapaz Se a Shinerei lançar Essa moto aqui injetada Vai ser sucesso viu A galera não gosta muito Do carburador Que é uma tecnologia Já ultrapassada né Ó Fazer o retorno aqui Eu acho que num top speed ali Num retorno A gente vai saber Se ela bate os 100 Se tiver pouco carro também né Ó Fazer a curva aqui O retrovisor Eu tô percebendo Que ela Ele compromete um pouco A minha visibilidade né Sou alto Quarta marcha aqui ó Caramba A bicha É espertinha mesmo Em baixas rotações Esse ronco aqui Estiga a pessoa A correr mesmo Quando você desce o punho Aqui ó 70 km Ó Vai pra 80 Agora é ladeira Agora é Claro que bate 100 km né Uma ladeira Não tá amaciada né Ó Vou ter que reduzir Já muito carro ali na frente Mas Pelo que eu tô percebendo É isso 100 km por hora Ela Ela bate Ela chega Ó Já deu seus 90 Carro demais viu Ai do meio Que chegando Ó Mantendo aqui 80 85 Chegou ali perto de 90 Não dá pra correr não Não dá não Muito carro essa hora É isso aí pessoal Uma moto Eu achei muito boa Uma moto aí É Uma pop Tá mais de De 11 mil reais Tá uns 12 mil e pouco né Não a pop nova Zero quilômetro Então essa moto Chega a ser mais barata Que a pop Deve ter uma vantagem Em cima de seguro né Seguro dela deve ser bem barato Baixo índice de roubo Peças de reposição Deve ter Que a Chineray Tá investindo bastante Tem uma fábrica É Em Pernambuco Principalmente Quem é do Nordeste Vai ter facilidade De adquirir peças Então É uma motinha Que chegou aí Pra Pertubar né Pertubar As concorrentes Nessa faixa De cilindrada Nessa Faixa de preço Ó Perto segundo Ainda não dá Pra correr não Carro é carro Gostei Viu pessoal Gineray do Brasil Se quiser mandar Uma moto dessa Pro canal Pra eu fazer vídeo Pode mandar Viu Eu tenho uma XRS 190 Muita gente Comprou A XRS 190 Através dos meus vídeos Comentem aí Se você é um deles Comenta aí também Bota um hashtag Xineray do Brasil Pra ver se ela ouve Eu já fiz teste Já fiz teste Na Xineray SHI 175 Se quiser mandar Uma aí Logo injetada Pro canal Vai dar visibilidade Que eu trabalho Com entregas Todo dia Vai ser muito bom Pra vocês Olha o que eu tô dizendo Aí também Eu quero liberdade Pra falar Pra falar Da moto As vezes eu confundo Aqui né É tudo pra baixo Uma redução Aqui ó Segunda Terceira Gostei da moto Viu pessoal Vamos lá pessoal Vamos entregar a moto É uma moto Que freia bem É uma moto leve Esqueci de falar Do freio Tô indo ali Pro ponto de apoio E entregar ela Opa Lá na frente Vamos embora Vamos embora Entregar a moto Ali ao dono Caramba Agora o ronco Dela Bicho Ó Vamos lá Entregar a moto Aqui ao dono Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Gostou Já deixa aquele like Se inscreve no canal E tamo junto Tchau 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 Tchau